Música 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 Ora viva mais um passeio Este é o... é... Apareceu assim do nada, estava descansado a jantar Recebo um convite para ir ver uma Chassos Urban Cup Uma corrida De 50 De endurance De 50 numa aldeia em Trás-os-Montes Na aldeia de Fontes, Santa Marta-Tonaquiel Pá, é 300km de casa Mais coisa, menos coisa São 8h30, estou a sair de casa Portanto, vou fazer aqui um bocado de noite Norte acima Autoestrada, até lá chegar E depois mais ali uns Km de IP3 E mais uns Km de De Alto de Ouro Naquelas paisagens maravilhosas Mas que hoje vai ser de noite Para chegar lá Para ir à festa Aqui lá sempre festa antes E depois a festa da corrida Amanhã Amanhã vai ser domingo É a festa da corrida Eu vou hoje Para dormir lá já E para ficar para amanhã Amanhã vai ser a festa Se calhar não vou filmar mais nada hoje Porque já está a anoitecer É só para vos dar aqui Bem-vindo a mais um vídeo Vamos ter aqui só um bocadinho Desta viagem Porque entretanto anoitece E amanhã Vamos ter motos E vamos ter com certeza mais coisas Venham connosco Subscrevam o canal Partilhem o canal Mais um passeio Comi E a branquinha já da revisão Feita Dos 20 mil Impacável Tudo impecável Então vá Até já Venham connosco Venham connosco Tchau 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 E pronto Feita a festa É a hora de voltar para casa Estamos aqui já na área de serviço de Castro Dair A 24 Penso eu A descer até Viseu Ou A 25 não sei Régua Viseu Vila Real Viseu Assim aqui é Estamos aqui já em Castro Dair De regresso a casa Espero que tenham gostado deste vídeo Subscrevam o canal Ponham um gosto Ativem lá os alertas Para serem notificados De cada vez que aparece um vídeo novo Viemos da Vila de Fontes Os Chassos Urban Cup Foi muito fixe Muito fixe Eu gostei A cena das motas E acho que o vídeo explicou tudo Tchau Fiquem connosco Por agora É tudo Adeus